Volkswagen Up, versão Move Up i-Motion. Essa é uma versão, uma das versões de melhor custo-benefício do Up, que é a versão com transmissão automatizada, na configuração de acabamento Move Up, que já traz retrovisores com setas integradas, rodas de 14 polegadas, maçanetas pintadas da cor do carro, o interior com tonalidade clara e a transmissão automática e-motion. Esse modelo a gente está vendo tem ar-condicionado e o sistema de som integrado. Conta também com o kit acesso fácil, que contempla vidros e travas elétricas, vidros dianteiros e travas elétricas, e o carro também tem direção com assistência elétrica. Então, uma versão, um carro com essa transmissão se torna muito confortável em cidade, não isenta o motorista de ter que trocar marcha. Então, é uma opção bem interessante para quem pega frequentemente congestionamento. O Up já vem nessa versão Move com três apoios de cabeça na parte traseira e os vidros traseiros, mesmo que os dianteiros são elétricos, os traseiros são de acionamento manual. Acabamento interno muito bem montado. E o que é destaque mesmo é essa transmissão automática e-motion, que nós estamos fazendo um teste de longa duração com a versão White Up. E não tem diferença nenhuma mecânica em relação a esse. E aí a gente pode ver o espaço interno, o traseiro muito bem, adequado para quatro pessoas. Ou, atrás, até dois adultos e uma criança ficam bem acomodados. Esse Up vem na cor vermelho flash, cor sólida. Então, é isso aí, um Up Move Up iMotion. Uma ótima opção aí para quem precisa encarar o trânsito aí do dia a dia.